Pare o que você está fazendo agora que eu vou te mostrar como você está sendo feito de palhaço há várias décadas Olha como eles te fazem de otário Ano passado a Polícia Federal deflagrou a Operação Eréditos Que investigava o governo de Hélder Barbalho No dia seguinte o jornal da família Barbalho, que é um jornal que atinge o estado inteiro Ao invés de noticiar a operação da Polícia Federal que passou no Brasil inteiro Olha a matéria que saiu no dia seguinte dessa operação no Diário do Pará Veja esse outro caso Em setembro do ano passado estouraram inúmeros escândalos de corrupção da cidade de Breves aí no Pará Eram compras milionárias de caixões que o prefeito lá comprou para a população Como se ele fosse enterrar a população inteira da cidade Licitações que parentes e amigos do prefeito estavam ganhando Licitações milionárias Aluguel de imóveis que parentes do prefeito estavam sendo beneficiados Enfim, um cabaré da Naluz que estava acontecendo e ainda deve estar acontecendo aí na cidade de Breves Aí veja a matéria que saiu no Diário do Pará sobre Breves E explicando pra você, o prefeito de Breves, Charão Leão, pertence ao mesmo partido de Hélder Barbalho O governador do estado, o MDB Outro caso é a da famosa cantora Fafá de Belém que todos os anos no mês de outubro vai a Belém Praticamente é só nesse mês de outubro que a Fafá vai em Belém E por um bom motivo né, ela vai pra receber uma bagatela de nada mais nada menos 600 mil reais, mais de meio milhão de reais pra fazer aquela varanda do Sírio Onde ela convida aí alguns artistas globais com tudo pago pra ficar aí numa varanda Acompanhando a Santa Passa Que contratozinho bom é esse hein Ir pra Belém em outubro, comer vatapá mani sobra, ver a Santa Passa Ainda receber aí mais de meio milhão de reais E ainda convidar artistas aí pra divulgar a nossa cidade né Detalhe é que toda essa farra aí que ela faz com esses artistas que ela convida É pago por você, contribuinte aí com seus impostos no Pará Pois bem, esse contrato que a Fafá de Belém tem aí, a varanda de Nazaré com o governo do estado Já vem desde a época do Jatênio E quando era da época do Jatênio, o Dó fazia esse tipo de matéria Preste atenção na chamada da matéria, peroba nela Fazendo uma alusão a cara de pau da cantora né, que de fato tem mesmo Mas agora quem tá pagando a Fafá de Belém é o governo corrupto do filho de Jader Barbalho né O governo atual, que inclusive dobrou o valor né Antigamente ela recebia 300 mil, na época do Jatênio agora ela recebe 600 o dobro Mas pronto, como é o Hélder que tá pagando, olha só o tipo de matéria que sai No jornal aí no Pasquim da Família Barbalho Elogiando e até divulgando os convidados da cantora Agora veja o caso do Procurador-Geral do Estado Gilberto Valente Que em 2020, no auge dos escândalos de corrupção de Hélder Barbalho Com aquela compra dos respiradores que não serviram pra nada Pediu o afastamento do governador O Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Ele pede o afastamento do governador do cargo Pelo crime de improbidade administrativa Além da quebra dos sigilos fiscal e bancário A indisponibilidade dos bens do grupo E também a suspensão dos direitos políticos dos investigados O Ministério Público cita a compra de respiradores Para leitos pra Covid que não funcionaram Para fundamentar essa ação contra o governador Hélder Barbalho Mas você sabe o que aconteceu com o Gilberto Valente logo em seguida? Pois olha aí as matérias que começou a sair no DOL Um dia depois que o Procurador fez o pedido de afastamento do governador Matérias difamatórias do Procurador e de sua família Começaram a sair semana sim, semana não No Diário de Mentiras E esse é o modus operandi da família E desse pasquim da família Barbalho Eles destroem a reputação de todo aquele que ousar falar mal Criticar ou mesmo denunciar as bandalheiras que acontecem no governo do Estado Eu mesmo já fui vítima disso quando em 2020 comecei a denunciar As falcatruas que estavam acontecendo aí no governo de Hélder Eu e minha família fomos vítimas de vários vídeos que circularam nos Whatsapps da vida Com várias informações e coisas ridículas Mas comigo não cola, comigo não pega Olha essa outra, todo mundo sabe que a violência no Estado do Pará explodiu, não é verdade? Seis dias, houve 15 atentados contra os agentes de segurança no Pará Sete deles foram assassinados Inclusive em matéria recente agora de fevereiro de 2022 O portal de notícias G1 mostra que das regiões do Brasil A região norte, incluindo o Pará Foi a que teve um aumento no número de violência Mas como estamos em ano de eleição E o pasquim da família Barbalho precisa passar Uma imagem de Estado perfeito e seguro Veja a matéria que saiu nos jornais da família Eu poderia dar aqui centenas de outros exemplos pra vocês De como esse jornal manipula e faz você de idiota Mas eu acho que isso já basta Mas eu divulgo o nome do diretor, desse pasquinho Mauro Neto Que é legal pra gente saber quem é que está por trás Dessa fábrica de notícias manipuladas que te idiotiza Pra que quando você vê uma dessas notícias fantasiosas Elogiando aí o governo corrupto de Helder Barbalho Ou notícias desse tipo Você saiba a quem reclamar Não são os estagiários do dólar Eles são apenas funcionários que devem cumprir ordem E o dono dessas ordens é o capacho da família Mauro Neto Então da próxima vez vocês já sabem Cobrem o pau mandado E não os mandados Bom, eu como não me permito ser tratado como idiota e alienado Eu já deixei há muito tempo de seguir as redes sociais desse pasquim Chamado Diário do Pará E passei a acompanhar jornais independentes Que noticiam o que tem que ser noticiado E denunciam quem tem que ser denunciado Como o portal de notícias que nasceu aí no Pará Questiona Brasil Recomendo a todos que façam o mesmo